A feijoada congelada está lá no supermercado. A vacina de influência é como o prato do dia, ou seja, você só tem naquele dia. No verão, por exemplo, não tem vacina de influência em nenhum lugar do mundo. Então, quando começa a ter transmissão no hemisfério norte, por que o Brasil não vacina aqui? Porque não há vacina durante o ano inteiro em nenhum país do mundo. A vacina de influência é feita especificamente para aquele ano, para aquela estação da influência. Isso é uma das características importantes da vacina, que faz com que a gente tenha que utilizar essa vacina quando ela está pronta. Então, quando a gente olha a data da campanha, será que a gente poderia fazer em janeiro? Não, não poderia. Por quê? Porque a vacina do Hemisfério Sul ainda não está pronta em janeiro. A vacina de influência é uma espécie de uma corrida contra o tempo. Para o Hemisfério Sul, que é onde nós estamos, a maioria do Brasil, a OMS divulga no final de setembro quais são os três subtipos de vírus que vão fazer parte da vacina. A produção começa a partir de outubro. Então, em outubro começa todo o processo de produção, os testes de qualidade, envasamento, envio para o país. Aqui é testada a qualidade e distribuída para os estados, preparação dos municípios. Ou seja, chegou o Ministério, imediatamente faz. Então, eu já antecipo assim, será que é possível? A gente nem antecipa nem adia a vacina de influência. A gente usa assim que ela está pronta para uso, distribuída nos estados e municípios. Logicamente, como fazendo o mesmo raciocínio da comida que é preparada para uso, às vezes a produção é mais rápida ou menos rápida. Pode ter uma variação de dias, semanas, de um ano para outro, como decorrência do próprio processo produtivo. Então, essa vacina é uma vacina extremamente útil. Ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como sendo a melhor ferramenta que nós temos para prevenir casos graves, complicações e mortes. Essa é outra característica importante da vacina. A vacina de influência, nós não temos ainda uma vacina de influência capaz de eliminar a transmissão do vírus da influência. Porque o vírus é muito mutável. Você tem vários subtipos. Cada subtipo desse tem, na verdade, sub-subtipos dentro dele que se modificam continuamente de um ano para outro. Então, a influência não é uma doença eliminável por vacina. Em nenhum país do mundo se conseguiu eliminar a influência, mesmo sendo uma das vacinas mais antigas em uso. Nós já usamos vacina de influência no mundo há quase 60 anos. E, mesmo assim, a influência ainda é a doença mais comum do mundo. Se considera que, durante o inverno, a influência circula o ano inteiro, mas, durante o inverno, de 10% até 15% da população tem influência. Na grande maioria dos casos, são casos leves, atrapalha ali um dia, a pessoa dois dias. Mas, em alguns grupos mais vulneráveis, e são esses que são o objeto prioritário da vacinação, a influência pode se complicar e propiciar outras doenças graves com pneumonia bacteriana. Então, a campanha, esse ano, nós estamos fazendo aí de 15 a 26 de abril. Tem um dia de imobilização, que é o sábado. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não só disponibiliza a vacina, mas faz esse esforço tremendo de mobilização, com presença de todo o sistema único de saúde, estados, municípios, ministérios, campanha de mídia, exatamente para que a gente consiga coberturas elevadíssimas. A gente tem, para essa tarefa difícil, que é vacinar adultos, seguramente, uma das maiores coberturas do mundo com as vacinas de influência. Então, o objetivo da campanha é esse, não é eliminar ou erradicar a influência, é prevenir, reduzir os casos graves, as internações e as mortes. E nós vamos ter aí, durante essas duas semanas, de novo, esse desafio de vacinar milhões de adultos no Brasil inteiro. Pode passar. Os grupos prioritários são praticamente os mesmos do ano passado, com algumas diferenças. Os grupos prioritários continuam a ser os idosos, os povos indígenas, as crianças de seis meses a dois anos, as gestantes, trabalhadores de saúde e população privada de liberdade. O que é que a gente modifica esse ano? Além da mulher grávida, a gente inclui também a mulher no puerpério, que é até 45 dias depois do parto. E no grupo de comorbidades, nós fizemos uma revisão ampla, com várias sociedades de especialistas, buscando todas as evidências que a gente tinha de quais eram as doenças crônicas, onde era mais evidente o benefício que a vacina poderia propiciar para reduzir casos graves, complicações e óbitos. Com isso, a gente identifica algumas dessas comorbidades. E, ao invés de serem... eles já eram no passado, mas no passado eles iam nos centros de referência de imunobiológicos especiais, os crias, agora eles vão poder ter acesso, ampliar a vacina, porque vai estar em toda a rede de vacinação. Grande parte desses portadores de comorbidade já entram também no critério da idade, porque grande parte deles já tem mais de 60 anos. Os que têm menos de 60 anos, leva a indicação do médico ou do serviço ambulatorial, onde ele vai estar sendo atendido, de maneira que ele comprova ter aquela doença, aquela comorbidade, e ele tem acesso à vacina. A ideia também é que os estados e municípios façam essas estratégias de mobilização. Grande parte de pessoas que têm essa comorbidade, eles já fazem acompanhamento permanente no SUS. Nos ambulatórios, por exemplo, para pessoas que têm doença cardíaca crônica, nos ambulatórios para pessoas que têm doenças pulmonares crônicas, nos ambulatórios para tratar de obesidade, obesidade mórbida. Então, em cada local você tem serviços de referência, porque são atendimentos mais especializados, o que pode facilitar, inclusive, a mobilização de ir nesses serviços, a equipe da Secretaria Estadual, Municipal de Saúde, e fazer a vacinação lá, fazendo com que a gente tenha um bom acesso para essas pessoas. Pode passar. Aí estão as comorbidades. A partir dessa avaliação que foi feita, as pessoas que têm doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, renal crônica, doença hepática crônica, diabetes, imunossupressão, por qualquer motivo, ou que toma medicamento, pacientes de HIV, AIDS, etc., obesos e transplantados. A partir de uma revisão grande nossa da literatura, levando em conta a diferença, inclusive, de comportamento de um ano para outro, de um vírus para outro, pode passar. A próxima, com todas essas sociedades, nós estabelecemos esse consenso de maneira, vamos dizer assim, priorizar bem os grupos que podem ter o melhor benefício dessa vacinação. Pode passar ao próximo. Com esse detalhamento melhor desses grupos e das mulheres no puerpério, a gente aumenta aí 30% a nossa expectativa de vacinação em relação ao ano passado. Queremos chegar aos 39 milhões e 200 mil pessoas, o que é um desafio muito grande, porque, de novo, é uma população que geralmente não é, vamos dizer assim, muito propensa a ir vacinar. O Brasil tem uma situação muito particular, tem um apoio muito grande à população para fazer esse tipo de ação. E aí a gente tem um detalhamento de cada um desses grupos. O maior grupo é o grupo dos idosos e, sem dúvida nenhuma, todos os estudos que nós temos demonstram que é entre os idosos e entre as crianças menores de dois anos, onde geralmente se concentram os casos graves, complicações e óbitos da influência sazonal. O H1N1 tem um comportamento um pouco diferente. E como ele está circulando, é por isso que a estratégia, na verdade, é uma estratégia que combina os grupos que são priorizados pelos vírus da influência sazonal, que são crianças pequenas e idosos, com os grupos que se beneficiam muito da vacina se continuar a ocorrer circulação do H1N1, como gestantes, por exemplo, portadores de doenças crônicas. Pode passar. Bom, a meta nossa é vacinar 80% do público-alvo, 31 milhões e 300 mil pessoas. Tem um lembrete importante em relação às crianças. Crianças entre os seis meses e os dois anos de idade, que vão tomar a vacina pela primeira vez esse ano, assim como no ano passado, elas recebem duas doses. Uma dose, em 30 dias depois, a segunda dose. Pelas características do sistema imunológico de criança nessa idade, ela precisa de duas doses para garantir uma eficácia maior da vacina. Crianças que tomaram já no ano passado, criança que tinha seis meses, ela já tomou no ano passado, agora ela está com um ano em seis meses, continua dentro da faixa de vacinação. Essas só precisarão receber uma dose, porque isso serve como reforço, ela já tem uma resposta imunológica dada pela vacina do ano passado. Então, crianças que vão tomar pela primeira vez, duas doses, primeira dose, 30 dias depois, a segunda dose. Crianças de seis meses a dois anos, que já tomaram as duas doses no ano passado, basta tomar uma dose esse ano. Pode passar. O Ministério adquiriu quase 44 milhões de doses de vacina, que tem também o nosso estoque estratégico, a distribuição que precisa estar aí no Brasil inteiro, já vacina disponível, 330 milhões de reais, o custo dessa aquisição. Parte dessa vacina, inclusive, já é produzida totalmente no Laboratório Produtor Nacional, o Butantan, como resultado exitoso do processo de transferência de tecnologia. A vacina, esse ano, ela tem os três vírus que mais circularam no inverno, isso é feito uma avaliação global pela Organização Mundial de Saúde todos os anos, como eu falei, e ela tem, então, três vírus que, apesar do subtipo, do nome ser semelhante ao do ano passado, na verdade, só um é exatamente igual ao do ano passado, os outros dois são diferentes. Então, nessa vacina, a gente tem, continua a ter o influenza H1N1, que ficou conhecido como vírus pandêmico, porque, mesmo sem ser pandemia, o H1N1 continua circulando no mundo inteiro e pode produzir casos, não mais uma pandemia, mas pode produzir casos, por isso é importante a manutenção dele dentro da vacina. Temos um H3N2, que já tinha no ano passado, mas era um sub-subtipo diferente, esse foi considerado o mais adequado por essa avaliação da Organização Mundial de Saúde, e temos o influenza B, também, que foi considerado o mais adequado para esse ano. Então, essa é a vacina, é igual à do Hemisfério Norte, é exatamente a mesma que foi usada em todos os países do Hemisfério Norte, isso é coincidência, pode variar, é feita uma escolha diferente para cada um, pode ser igual, pode ser um pouco diferente. Nesse caso, coincidentemente, é igual. E essa escolha, ela é muito coincidente com o que circulou, mesmo agora no Hemisfério Norte, o que é que a gente teve? Estados Unidos, Canadá, Europa, a gente teve H1N1, tanto o pandêmico como o sazonal, tivemos o H3N2 circulando. O H3N2 circulou, já inclusive no Brasil, no ano passado, a gente tem esse sistema de monitoramento dos vírus circulantes, que vai acompanhando semana a semana, tanto de casos graves de doença respiratória, que estão em UTIs, como em alguns centros de saúde, que são centros de sentinela, vai sendo colhida a mostra, enviado para os laboratórios de referência, e aí a gente vai monitorando. Então, por exemplo, agora, nesse começo, o vírus de influência circula o ano inteiro, mas ele se concentra mais em alguns períodos do ano. Então, no começo do ano, que a gente tem mais desse, é muito vírus sensicial respiratório e outros vírus. A partir do mês de junho, julho, a gente começa a ter um peso grande de vírus de influência mais forte. Mas são esses os três sorotipos que fazem parte. Pode passar. A característica da vacina, a primeira vacina é segura. É importante a gente estar sempre reafirmando isso, porque quando a gente olha os dados do ano passado, por exemplo, da vacinação do ano passado, em alguns grupos, como gestantes, a gente teve, vamos dizer assim, uma cobertura mais baixa até um certo ponto, exatamente porque, muitas vezes, o obstetra não está muito familiarizado com as características da vacina de influência e fica, vamos dizer assim, não recomenda fortemente a gestante que se vacine. Então, é muito importante, e a participação das sociedades todas nessa discussão que nós fizemos, inclusive da Sociedade de Ginecologia Obstetrícia, exatamente para que também eles nos ajudem nessa divulgação, e se todos tenham essa certeza de que é uma vacina, talvez a vacina mais usada no mundo e que, durante seis décadas de uso, gerou muito conhecimento sobre a segurança que a gente tem nessa vacina em qualquer um dos grupos que está listado para ser vacinado. Segundo, é aquele mito que muita gente tem de que a vacina pode dar gripe. É impossível a vacina dar gripe. Vacinas são diferentes umas das outras. Vacina que é vacina de vírus vivo atenuado, ela até pode, em casos raros, simular uma doença mais fraca, vamos dizer assim, a de sarampo, como exemplo. Às vezes, a criança pode ter como se fosse um sarampinho, como a gente chama. É raro, mas até pode acontecer, como probabilidade. No caso da influenza, é impossível, porque o vírus é um vírus inativado. Então, não tem vírus vivo atenuado ali dentro, ele não pode dar. O que acontece é que a gente está falando de quadros que são parecidos. Muitas vezes, a pessoa, primeiro, toma vacina, já está no período de incubação. Ela já teve contato com o vírus já gripe antes, já vacina, vacina, dois dias depois ela aparece com o quadro gripal, ela atribui a vacina, mas, na verdade, ela já estava antes com o vírus. Segundo, que tem vários outros vírus que dão quadros parecidos com o vírus da influenza. Os resfriados, por exemplo, talvez seja ainda mais comum do que a influenza, não é protegido pela vacina de influenza. Então, a pessoa tomar a vacina de influenza e apresentar coriza, tosse, espirro, isso é absolutamente normal. Provavelmente, ela teve contato com algum dos vários vírus que podem produzir quadros semelhantes. Mas, da vacina mesmo, não. E lembrar que a única contraindicação que a gente tem para a vacina é quem tem alergia severa ao ovo, porque, na produção dessa vacina, ainda é a tecnologia de usar ovo. Isso, inclusive, limita a produção da vacina no mundo. A vacina no mundo, hoje em dia, se estima que a produção global da vacina de influenza, com todo o incremento que teve com a produção da pandemia, antes da pandemia chegava a 300, 400 milhões de vacinas produzidas no mundo, hoje chega a 800. E há um esforço na Organização Mundial de Saúde, o Brasil faz parte de um grupo que avalia como aumentar o acesso das pessoas antivirais e à vacina, mas ainda no mundo, hoje, nós não temos vacina para cobrir sequer os grupos prioritários de todos os países. Por isso que há necessidade de uma concentração nesses grupos, até porque não adiantaria nada a gente vacinar 40% de todo mundo, a gente talvez tivesse até um número maior de vacinados, mas, paradoxalmente, a gente ia ter mais mortalidade, porque nos grupos prioritários a gente não estaria fazendo a vacina. Então, é muito importante essa questão. Pode passar, estamos terminando. São aí os dados, 240 mil profissionais, e aí é muito importante esse reconhecimento às equipes de profissionais de saúde, o pessoal das milhares de salas de vacina que estão aí acolhendo, orientando, vacinando, os forços das equipes municipais, das coordenações estaduais, ou seja, participação da própria sociedade, é uma adesão muito grande nesses períodos para que a gente consiga vacinar todo mundo. Pode passar. Além da vacina, o Ministério também apoia estados e municípios com um recurso que já foi repassado, 24, quase 25 milhões de reais, que serve para o trabalho de mobilização, treinamento das equipes, fazer a parte de visita, inspeção, supervisão, as unidades de saúde, atividades locais para fazer esse trabalho todo de mobilização, que é importante a gente ter todo o sistema muito fortalecido para isso. Pode passar. Terminando, aqui a gente tem as peças que vão ser utilizadas nesse ano. O Zé Gotinha, como já foi dito no ano passado, esse ano que ele vai se somar aos 40 anos já. O Zé Gotinha não tem ainda 40 anos, porque o Zé Gotinha é mais novo, é de 80. Mas ele é parte importante do PNI, a ideia é usá-lo como ícone mesmo da vacinação, não só da vacinação oral, mas de todas as vacinas. Então, o Zé Gotinha vai estar aí como super-herói, ajudando a proteger. Então, aí tem os materiais que podem passar. Outros materiais que vão ser colocados, inclusive materiais também que o Ministério vai estar lembrando as pessoas, dá necessidade de outros cuidados além da vacina. A vacina é fundamental. Mas, além da vacina, as pessoas precisam também lembrar, e a gente vai fazer esse trabalho, tanto com profissionais de saúde, como com a população, de lavar a mão, se está doente, ficar em casa, evitar ter contato com pessoa doente, proteger a tosse e o espirro com lenço descartável, ou lavar várias vezes a mão ao dia. Ou seja, todas essas medidas que, conjuntamente com a vacina, vão proteger mais a nossa população durante o inverno. Então, são esses os dados gerais que a gente teria para trazer aqui, para estar compartilhando com vocês aí, contando, logicamente, com essa divulgação ampla, para a gente ter uma adesão grande na vacinação, que nós vamos ter aí entre os dias 15 a 26 de abril, com o dia da mobilização aí no dia D, ou sábado, dia 20. Muito obrigado. Bom, finalmente, a apresentação do doutor Jarba é muito ampla, mas falar aqui que, bom, ao mesmo tempo que o Brasil, mas tem que falar que o Brasil, com um par de semanas de diante, com respeito a outros países, também outros países do continente, da América do Sul, estão trabalhando em iniciar sua campanha de vacinação contra a influência agora. E esse é o momento oportuno. O Brasil, que é o gigante da América do Sul, enquanto número de população em todo, desde população alvo, até também metas que se propõe de pessoas com vacinada, quase que domina os números da América do Sul. Mas, bom, tem que falar aqui que o Brasil tem a costumbre de cada ano ir consolidando os grupos de população, que são alvo, e incrementando o grupo. Este ano são as pessoas com comorbididade, que o grupo está muito melhor identificado e amplia mais. é um momento oportuno para fazer isso. Realmente, aunque o Brasil tenha uma atividade dentro do esperado, nessas primeiras semanas deste ano, é possível que, desde a influência de outros países e toda essa movimentação de pessoas e mercancías, o Brasil se veja sometido a amenazas e de que isso possa mudar. Com isso, falo que o momento da campanha de agora, de vacinação, é um momento oportuno. E também a ampliação do grupo. Me lembro perfeitamente, o ano passado, eram as pessoas privadas de Libertadores, como um dos grupos alvos, que se trabalhou, e com sucesso. Lembrar isso, então, nada mais. E todos esperamos, na OMS e OPA, que este ano, a seleção dos vírus, que foram incluídos na vacina, seja muito atingente para a realidade do comportamento. Como falava o Dr. Jarba, em influência, sempre há um ponto, que é uma estimação de especialistas, e pode não ser perfeita. Este ano, a vacuna, temos muitos elementos para crer que vai ser uma vacuna muito adequada para os vírus que estão circulando no continente e no hemisfério sul, principalmente. Ir a isso, e muito obrigado a todos por sua assistência. Bom dia a todos, bom dia a todas. Agradecer a presença dos jornalistas, das jornalistas, dos colegas da imprensa, nosso pessoal do PNI, faz 60 anos esse ano, 60 anos é o Ministério, 40 anos o PNI, 25 anos o SUS, o Zé Gotinha deve estar fazendo 30 anos por aí, acho que é 82, 83, o Zé Gotinha. Não, 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 já passou, já é até mãe, ela estava perguntando, ela lembrava do Zé Gotinha como criança. Dizer da importância, nós estamos fazendo questão de anunciar o calendário vacinal, a campanha de vacinação com a certa antecedência em relação aos dias que ela vai ocorrer, de dia 15 a 26, exatamente para reforçar a programação, não só das unidades de saúde, dos municípios, dos estados, são nossos grandes parceiros, mas sobretudo para reforçar a mobilização da sociedade, vocês da imprensa, que são fundamentais, para que a gente tenha uma campanha bastante intensa no período do dia 15 a 26, que a gente consiga, como nós conseguimos no ano passado superar as metas em relação ao público-alvo, a nossa meta do ano passado era 80%, chegamos a mais de 83% da meta de cobertura de vacinação e sobretudo reforçar para um público que nós queremos facilitar ainda mais o acesso à vacina, que é o público que tem doenças crônicas com morbidades, é uma orientação que já existia no ano passado e que nós reforçamos nesse ano para estados e municípios para garantir o acesso à vacina para esse público ou com prescrição médica ou com descrição pelo coordenador do serviço já nas unidades básicas de saúde, já nos postos de vacinação. Vocês sabem que muitas vezes a população procurava só o centro de referência de imunização para vacinar para esse grupo, quem tem doenças crônicas, quem tem algum grau de imunossupressão, transplantados, as pessoas com diabetes, as pessoas com doenças cardíacas, obesidade, sobretudo obesidade mórbida, nesse ano nós estamos reforçando que o acesso à vacina para esse grupo tem que ser feito lá na unidade básica de saúde, nos postos de vacinação, só precisando de uma prescrição de um profissional médico ou mesmo um profissional que coordena o serviço. Muitas vezes esses serviços têm grupos de acompanhamento de hipertensos, de diabéticos, de obesos, quem coordena esse serviço já pode prescrever, já pode indicar, encaixar, orientar a vacinação para todo esse grupo. Isso parte, obviamente, de uma avaliação que nós fizemos no ano passado, onde nós tivemos uma parte do público que poderia ter recebido a vacina para a influência, sobretudo essas pessoas que têm comorbidades e que não receberam a vacina para a influência, não foram vacinados e que evoluíram com casos mais graves, alguns deles até com casos de óbitos. Então, é uma preocupação do Ministério da Saúde reforçar para os municípios a vacinação nesse grupo. Um outro grupo que nós queremos reforçar, como disse o doutor Jarbas, são as puérperas, as gestantes, até 45 dias depois do parto, a importância da vacinação. Quer dizer, todas as condições que levam a indicação de uma vacinação durante a gestação para proteger a mãe e, ao proteger a mãe, proteger o bebê, continua a importância de proteger a mãe até os 45 dias. A gente sabe que protegendo a mãe também, além dela ser mais protegida, também pode contribuir para a proteção do bebê, podendo, nesse esforço de redução da transmissão. Segundo, isso que o doutor Jarbas frisou com uma forma muito importante, a vacina para a influência é o melhor método que nós temos para reduzir o risco de casos graves e de internação pela influência. Por isso, o Brasil, como disse o doutor Molina, que tem altas taxas de cobertura vacinal, é importante que a gente mantenha essas altas taxas de cobertura vacinal, sobretudo quando a gente incorpora ano a ano, reforça ano a ano novos grupos a serem vacinados. Então, é importante a gente reforçar isso para o conjunto da população. E dizer que nós vamos ter do dia 15 a 26 de abril em todo o país, no dia 20 nós teremos o dia D da vacinação, no dia 20, no sábado, nós deveremos estar esse ano em São Paulo e no Rio Grande do Sul, no ano passado nós tivemos no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, no dia 19, casado com a ação das organizações da OPAS de vacinação nas Américas, faremos vacinação na população indígena, também reforçando a importância da vacinação nessa população. E dizer que esse ano também nós estamos estimulando os estados e municípios, sobretudo os municípios, a terem estratégias de busca ativa desse público-alvo, tanto dos idosos, vários municípios, tem inclusive leis municipais que colocam as secretarias municipais de saúde para visitar as casas dos idosos, buscar vacinação dos idosos, aproveitar o programa Melhor em Casa do Ministério da Saúde que faz atenção domiciliar, fazer a busca ativa dos pacientes que têm comorbidades, tanto nos ambulatórios de especialidades quanto na atenção básica, buscar junto aos hospitais, então nós vamos reforçar muito essa estratégia da busca ativa desse público-alvo para a vacinação. Acho que é isso e abrir para as perguntas. vocês, Júlia. Obrigada. Bom dia, Joana da Folha. Queria fazer uma pergunta do Dr. Jarvas. Justamente por conta das gestantes, que acabou que elas foram um percentual um pouco mais baixo de vacinação no passado, se vocês pretendem, além dessa busca que os estados e municípios devem fazer, se o Ministério pretende focar em alguma coisa específica, tentar passar essa mensagem de outra forma. E eu senti falta do pessoal da Síndrome de Down, que era um grupo que eu lembro que a gente tinha conversado ano passado e que eu não vi aqui entre eles. E, complementando-se, eu lembro que ano passado já tinha uma avaliação sobre o que tinha acontecido no Sul, que justamente o grupo das pessoas com comorbidades tinha ficado sem vacina. Se vocês conseguiram fechar alguma avaliação mais completa do que aconteceu ano passado. Obrigada. Então, obrigado, Joana, pelas perguntas. Joana, nós fizemos essa... Primeiro, a questão da gestante. A participação da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia é fundamental exatamente porque, além da nossa divulgação, eles também estão divulgando entre os obstetras e ginecologistas. Porque, muitas vezes, esse conhecimento sobre a importância da vacinação para a gestante é muito recente. Então, da pandemia para cá. E eles vão ajudar bastante, já estão divulgando e a ideia é exatamente que essa ação combinada do Ministério e da Sociedade de Especialistas, além do Estado, do Município, a gente conseguir aumentando a cultura da necessidade de vacina entre as gestantes. Fizemos uma revisão de todos os grupos que parecem se beneficiar bem da vacina. A dificuldade que a gente tem é que a vacina de influência, como ela é preparada para cada ano, o desempenho dela pode variar para cada ano. Então, é diferente de vacinas que, como ela é a mesma ao longo de uma década, você tem estudos bem consolidados sobre eficácia. Então, nós fizemos, tentamos combinar a melhor escolha dos grupos que se beneficiariam da vacina sazonal com aqueles que continuam a se beneficiar da vacina de H1N1. Simo de Indal foi um dos grupos que a gente avaliou. Não há uma evidência forte de que deveria estar incluído nesse ano. Qual é a nossa ideia? É de que, como não existe um estudo definitivo, foi feito o consenso de todos esses especialistas e fizemos uma discussão bastante prolongada com gente de cada sociedade especialista, agendária de vacina, epidemiologista, estudos internacionais disponíveis. E vamos manter essa avaliação periodicamente com base, inclusive, no que acontece em cada inverno. Por último, em relação à questão do Sul. No Sul, nós estamos fazendo um trabalho parceiro com as Secretarias Estaduais de Saúde Tivemos uma reunião no Rio Grande do Sul na quinta-feira, uma reunião muito grande com muita participação de municípios, serviços de saúde. Vamos ter na próxima segunda-feira no Paraná, vamos ter na próxima quinta-feira em Santa Catarina. Porque nesses três estrados do Rio do Sul, nitidamente, nós tivemos agora em 2000, agora não, no ano passado, um fenômeno que também ocorreu no Texas e no México, que é uma certa recirculação do HUN1. em proporção muito menor do que ocorreu em 2009. Mas como ele continua circulando e é por isso que ele faz parte da vacina, ele pode, em lugares onde não teve uma grande circulação, onde não teve uma boa vacinação em 2010, a gente ainda pode ter gente suscetível. Fizemos um estudo dos óbitos em parceria com a Secretaria Estadual, tanto do Rio Grande do Sul como a de Santa Catarina. O que é que sai desse estudo dos óbitos? Primeiro, uma parte importante dos óbitos em grupos que deveriam ter sido vacinados não tinham tomado a vacina. Por isso que é muito importante uma divulgação, isso que o ministro chamou a atenção, uma busca ativa, como a gente fala. Tem muitos idosos que não podem se locomover. Então, utilizar as equipes de saúde da família para ir em busca desses idosos, fazer com que todos eles se vacinem é muito importante. Cerca de 65% das pessoas que eram para ter sido vacinadas não tinham vacinado. Estudo de óbitos. Porque vacinar adulto é um desafio gigantesco. Quem fizer uma estratégia de vacinação achando que vai vacinar 100% de adultos, nem em nenhuma circunstância a gente consegue isso na história. Por isso que a gente tem que focar em alguns grupos. Segundo, o achado importante dos óbitos do Rio 2, o acesso rápido ao Oseltamivir, ele fazia uma diferença tremenda. O risco de morrer comparando casos de síndrome respiratória aguda grave nesses estados. É um estudo que a gente chama de estudo caso controle. Considerando os que morreram como caso controle. Quem teve síndrome respiratória aguda grave e sobreviveu, o que é que chamava a atenção? O risco era oito vezes maior entre os que não tomaram o Oseltamivir nas primeiras 48 horas comparado com quem tomou. Então, essas reuniões que nós estamos fazendo nos estados e queremos fazer isso em todos os locais é também, primeiro, para reforçar essa estratégia da vacinação, fazer uma conclamação ampla, sociedade, prefeituras, santas casas no interior que nesses estados têm um peso grande, ou seja, ter toda a comunidade participando desse processo agora de vacinação e ter uma maior descentralização do protocolo do Ministério da Saúde. A gente mudou o protocolo em 2011 visando exatamente fazer com que os médicos brasileiros passassem a... que não fazia parte da nossa cultura no Brasil, na América Latina, diferente até de outros países, não era muito comum prescrição do Oseltamivir em caso de influenza, mesmo naqueles casos não tinham indicação. Alguns médicos já faziam, mas isso era limitado. Para fazer essa mudança de cultura, o Ministério, desde 2011, vem insistindo, ações, divulgando, internet, treinamento, fazendo. Vamos continuar esse ano porque isso se revelou também um dos problemas importantes. Então, várias medidas estão sendo tomadas exatamente para que a gente tenha, vamos dizer assim, mais médicos ainda percebendo que ele não precisa esperar, dependendo do protocolo, por exemplo, o idoso, mesmo que tenha sido vacinado, mas se preenche o critério de síndrome gripal, tem que tomar o Oseltamivir imediato. Não deve esperar por resultado de exame de laboratório por nada. Então, o protocolo, nós transformamos, inclusive, num algoritmo parecido com o da Dengue, que ele apresenta isso, sim ou não, faz isso, aquilo, aquilo, exatamente para novas maneiras de popularizar essa informação, porque isso também foi um dos achados importantes que a gente teve no estudo daquele ano. Só reforçar uma coisa em relação à síndrome de Down, como disse o doutor Javas, o estudo com os especialistas, a gente não viu nenhum estudo que tenha evidências de que a síndrome de Down ou outra deficiência intelectual isolada teria indicação para a vacina. mas é importante reforçar que é muito comum crianças, adolescentes, adultos que têm algum grau de deficiência intelectual ter outras comorbidades que indicam o uso da vacina. Então, as doenças cardíacas é muito comum, a doença respiratória, crônica, é muito comum, obesidade é cada vez mais comum. Então, é importante, os pais, mães, pessoas que cuidam de crianças, adolescentes e adultos com síndrome de Down, qualquer outra deficiência intelectual que, caso existam as comorbidades, está indicado a utilização da vacina, é fortemente indicado a utilização da vacina. Então, tendo qualquer uma delas, sobretudo aquelas mais comuns, que pode ter diabetes, adolescente, adulto, doenças cardíacas crônicas, doenças respiratórias crônicas, está indicado, a obesidade está indicada a vacina. Bom dia, é a Angélica do grupo RBS. Eu gostaria de tirar duas dúvidas em relação ao que foi dito agora sobre o Sul. A primeira delas é se essas reuniões que o senhor citou só acontecem no Sul ou vai acontecer no Brasil, vão acontecer no Brasil inteiro. É uma estratégia para o Sul. O Sul merece essa atenção especial devido às mortes do ano passado. E também se o remédio que o senhor citou é o chamado Tamiflu. Duas questões. A influência, ela tem circulação universal. Então, ela ocorre no Brasil inteiro o ano inteiro. Porém, em locais onde a gente tem o inverno, porque as pessoas aí ficam mais em locais fechados, etc., isso tem uma característica muito forte com o clima. Quando tem um inverno mais forte, muitas vezes a gente observa, principalmente nos países de inverno bem marcado, você sempre observa um aumento do número de internações, o número de casos graves e óbvios. Então, tem uma relação climática que a gente não controla. Como é que vai ser o inverno a cada ano? Os meteorologistas fazem uma previsão, mas pode ser mais ou menos rigoroso. No Sul do país, sempre a gente tem, no Sul e parte grande do Sudeste, sempre tem uma preparação maior. Exatamente por isso. O ministro chamou a atenção ano passado. Nós fomos no Rio de Janeiro, ou seja, no Estado do Sudeste e em Porto Alegre. Fomos, inclusive num asilo com a Prefeitura, o Prefeito, Secretário de Saúde, Secretário Municipal, Secretário Estadual, exatamente para chamar a atenção, porque é uma população onde tem inverno, onde a gente tem, inclusive, uma certa concentração desses casos. Diferente do Norte e Nordeste, onde não tem um pico muito bem definido, porque como não tem um inverno muito forte, a gente tem uma variação que é mais distribuída ao longo do ano. No Sul e no Sudeste, a gente tem essa concentração que corresponde aos meses de inverno, principalmente junho e julho. E, segundo, o medicamento é o ozeltamivir. A gente também tem outro antiviral, mas esse é o antiviral mais comum, é um antiviral que tem uma eficácia demonstrada e, principalmente, quando ele é administrado nas primeiras 48 horas. Por isso que a gente está fazendo todo esse trabalho de preparação, o ozeltamivir tem que estar disponível na unidade de saúde. assim como tem um antibiótico, quando, numa sexta-feira de noite, o médico tem um caso de pneumonia e ele prescreve o antibiótico para a pneumonia bacteriana, o ozeltamivir tem que estar o mais facilmente possível para que ele prescreva o ozeltamivir e a pessoa já sai dali se for indicado com o ozeltamivir na mão. Uma outra dúvida é que, na rede privada, lá no Sul, já tem filas à espera da vacina. e alguns países vizinhos já começaram a vacinar. Por que aqui no Brasil é só no dia 15 de abril? Olha, primeiro, a gente, às vezes, fica com essa síndrome na inveja da Argentina, talvez por conta do Papa, mas deixa eu te dar uns dados. Nenhum, primeiro, nenhum país vizinho faz campanha como a gente. Os países vizinhos, eles disponibilizam a vacina e começam a vacinar. E quando chega no inverno, por exemplo, eu não vou reforçar a rivalidade regional, mas no inverno do ano passado, enquanto a gente tinha 80% vacinado, tinha um país vizinho nosso, que é temperado, que só tinha 40%. Eles vacinam durante o ano inteiro, ou seja, estão vacinando aí em setembro, outubro, novembro, quando não faz mais sentido. A gente tem que ter um volume grande de vacina, porque a gente concentra a vacinação. O que em saúde pública é uma estratégia muito mais efetiva que você diluir ao longo do ano e dizer, olha, quem quiser se vacinar, vai vacinar. Segundo, você pega a quantidade de vacina que a gente comprou, a Argentina comprou, eu vi num site agora, dois dias atrás, vacina para 18% da população. Nós que somos um país que tem uma grande parte tropical, comprando para 22% da nossa população. Então, nós não temos que ter nenhuma inveja de nenhum vizinho, talvez só pelo fato de não termos o Papa, mas pela estratégia para a gripe, não. A gente tem, com todo o respeito, nós sempre podemos aprender lições, mas nesse caso a gente está muito bem. Quem vai se vacinar na rede privada, tem que ter cuidado que vacina a rede privada está oferecendo. Pode ser sobra de vacina do hemisfério norte, que apesar da composição de vírus ser a mesma, a vacina de influência tem uma validade extremamente limitada, porque como ela é feita para usar imediatamente, geralmente o período de validade dela está na bula em seis meses. Então, se é uma vacina que foi fabricada no ano passado, a pessoa pode estar pagando caro por algo que não vacina. E tem ainda o período de proteção. Essa vacina, ela também está comprovada com vários estudos, ela dá uma proteção que é limitada, por isso que a gente tem que vacinar todo ano, ela não dura a vida inteira, e ela é fugaz, ou seja, a pessoa tem que tomar a vacina naquele momento que dá os 15 dias para o início da transmissão mais forte do vírus, porque ela precisa de só 15 dias para desenvolver anticorpos, mas dois meses depois da vacina, o número de anticorpos já começa a diminuir. Então, se a pessoa, não, sei lá, vai fazer uma loucura, eu vou nos Estados Unidos tomar essa vacina em janeiro, porque quando chegar em julho no Brasil já vou estar protegido, ela em julho não vai ter nenhum anticorpo. Qual é a recomendação da OMS? A vacina deve ser dada quando ela está disponível, que é o que a gente está fazendo, só que a gente concentra para fazer sob a forma de campanha, a gente não diz para as pessoas vão quando quiserem na unidade, a gente chama todo mundo para ir, e com isso, é por isso que a gente obtém coberturas muito maiores que os nossos vizinhos, e 15 dias antes do pico, da transmissão. Então, a gente vacinando agora em abril, todos os anos, quando a gente olha para trás, eu estou aqui com todas as datas de campanha, sempre a gente vacina por aí, dependendo, tem ano que a vacina demora um pouquinho mais a ser terminada, então foi para a última semana de abril, primeira de maio, mas nós não, como ela, ao estar pronta, é usada, nós nem adiamos, nem antecipamos. Assim que está pronta, o Ministério distribui e começa a campanha de vacinação. Deixa eu falar uma coisa porque eu acho que isso é muito sério e em saúde pública, toda vez que a gente propaga algum tipo de informação que não é verdadeira, não contribui para a proteção na saúde pública. Nenhum país das Américas vacina toda a sua população. Quem está dizendo isso está falando uma inverdade. Está aqui do meu lado o diretor da OPAS. Nenhum país das Américas, mas nenhum país que tenha mais de 50 milhões de habitantes, não estou falando mais de 200 milhões de habitantes, mais de 50 milhões de habitantes tem o grau atingido de meta de proteção do público-alvo que o Brasil tem em vacina para influência. Nenhum, nenhum. Isso é importante porque, e também não é correto, se tem vacina disponível na clínica privada em janeiro, fevereiro, março, exceto se a pessoa vai se vacinar para ir viajar para um país que está passando pelo inverno, por exemplo, a pessoa quer se vacinar em janeiro porque vai para os Estados Unidos, quer se vacinar em janeiro porque vai para o hemisfério norte, exceto nesse caso, a pessoa não deve se vacinar nesse período no Brasil. O período correto para se vacinar no Brasil é 15 dias antes de quando começa o aumento da circulação e não há data que te dê proteção que esses dois meses seja o período suficiente do período que tem maior inverno no nosso país. Quando a gente fala em saúde pública é muito importante que as informações fiquem claras para que a gente possa oferecer para a nossa população a melhor alternativa para se proteger. Para se proteger. Então, isso é muito importante. E reforçar a importância e a preocupação do Ministério com a região sudeste e sul do país. por aquilo que o Jarbas falou, porque é onde tem a maior concentração do inverno em determinado período e também porque é a região com a população de maior envelhecimento. Ou seja, como nós temos uma preocupação muito forte em relação às pessoas idosas, por isso que antes mesmo de qualquer aumento de circulação do vírus da influência no ano passado, nós fomos lançar lá em Porto Alegre. Essas reuniões que o Jarbas fez, nós fizemos em 2011, 2012. E a gente está muito feliz que nas reuniões desse ano tenha tido uma participação maior, inclusive, tanto dos municípios e da sociedade. O Jarbas tinha programado com o secretário estadual de saúde do Rio Grande do Sul pedir um auditório bem grande com mais de mil pessoas. O auditório ficou pequeno porque veio mais gente ainda. O que mostra que esses municípios do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, poderão ter uma ação mais efetiva ainda esse ano para proteger a nossa população. Viviane, da TV Globo. Eu queria saber se esses 330 milhões de reais se inclui tudo, a campanha para a televisão e as vacinas, ou se 330 milhões só a vacina. Queria saber se a campanha no rádio, na TV, já começa agora, hoje ou não, só quando estiver mais próximo, só no dia 15. E se esses doentes crônicos é a primeira vez que eles entram nessa lista, por isso que está dando esse 30% a mais de pessoas a serem vacinadas? Primeiro, esse valor de 332 milhões, eu acho, de reais é só para a compra das vacinas. A compra da vacina cresce-se a isso, mas quase 30 milhões de reais, são 27, que a gente repassa para estados e municípios para reforçar a mobilização, essa mobilização do sábado, a busca ativa, os mutirões. Então, é muito importante um aporte a mais de recursos que o Ministério da Saúde repassa. E a campanha publicitária também é um outro valor, não tenho esse dado aqui, mas pode ser repassado. A campanha, ela começa em abril, no mês de abril, não sei se é no final da primeira semana ou não, 8 de abril. 8 de abril começa a veicular em TV, rádio, já nós distribuímos, a partir de hoje distribuímos para os estados materiais gráficos, então, distribuição, mas a partir do dia 8 de abril que entra em TV, rádio, a campanha de vacinação na parte pública. Os grupos indicados para vacinação das comorbidades, doenças crônicas, doenças cardíacas, imunossupressão, transplantados, obesidade, doença pulmonar crônica, eram grupos já recomendados para tomar a vacina. Há mais de... Desde que uns... Quando nós começamos a campanha de vacinação no Brasil, quando a gente começou a campanha de vacinação nação do Brasil, já tinha indicação de alguns desses grupos de doenças crônicas. Nos últimos anos, 2011, por exemplo, nós reforçamos a importância da vacinação nesse grupo, na campanha e na divulgação. O que nós estamos reforçando esse ano, e é muito importante a participação de vocês, é que esse grupo vai ter acesso à vacina, reforçando para que tenha acesso à vacina, lá no posto de vacinação, nas unidades básicas de saúde. Alguns estados, municípios, só garantiam a vacina para esse grupo dentro dos centros especializados, que são ambulatórios especializados. Nós estamos reforçando que qualquer pessoa que tenha doença cardíaca, diabetes, transplantado renal, obesidade, doença respiratória crônica, algumas doenças crônicas, as pessoas, se tiver uma prescrição do médico, vai receber a vacina já na unidade básica de saúde, mais perto da sua casa. e se ela já é acompanhada em algum serviço, ou na unidade básica de saúde, ou no ambulatório, ou no hospital, vai receber a vacina também no serviço que ela é acompanhada. Não precisa nem da prescrição médica específica, se ela está lá no posto de saúde, é um hipertenso, um diabético, acompanha regularmente no posto de saúde, ele vai lá com a equipe que o acompanha para receber a vacina nesse período. Nós estamos ampliando o acesso à população para esse grupo. Por isso, e também por conta de reforçar a vacinação nas poéperas, que nós ampliamos a possibilidade de mais 30% de doses de vacinas. Só a campanha publicitária, 12 milhões. Então, são 382 milhões da compra da vacina, 27 milhões que são passados para os estados e municípios para a mobilização, compra de combustível, busca ativa, e 12 milhões de reais da campanha publicitária. Bom dia. Eu gostaria de saber se no dia 20 vai ser feita também a atualização da carteira de vacinação. Se vão ter outras vacinas disponíveis ou se vai ser só de agrícola? Obrigada. Não, a gente, o foco no dia 20 é a campanha da influência. A atualização da carteira de vacinação é feita pela rotina nas unidades básicas de saúde. A gente busca sempre aproveitar quando faz a vacinação infantil como nós fizemos no ano passado ter um momento de atualização da carteira de vacinação que nós deveríamos fazer no segundo semestre como nós fizemos no ano passado. Então, no dia 20, o sábado, é o dia D para a vacina para a influência. Deve-se dirigir aos postos de vacinação quem tem mais de 60 anos, crianças até 2 anos, a população indígena vão fazer todo o processo de buscativos, trabalhadores de saúde, vão ter uma buscativa, uma ação específica para a população privada de liberdade, gestantes, puéperas, ou seja, até 45 dias depois do parto e os portadores de doenças crônicas. A campanha nacional de vacinação contra a gripe será realizada em todos os estados e no Distrito Federal entre 15 e 26 de abril. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. da Anhem com essa prayediãn. e aahi e aí e aí ae ae Legenda Adriana Zanotto